Certo, esse é o deck que usaremos Azores Control Eu joguei com algumas listas do deck durante a semana Com Eorion, com Carrira e não sei o que Eu resolvi mandar Uma lista sem Companions 60 cartas Eu baixei pra 2 Field of Ruins Ao invés de 3, porque eu acho que 5 básicos É um número meio baixo pra 5 Field of Ruins Eu deixei 1 Absorb Eu senti falta tanto de Hard Counter Um Counter que anula e pronto Quanto de ganho de vida Então essa carta cumpre os 2 E eu voltei com 1 Quick Study no lugar do 2 Absorb Que eu acho que o Absorb em si tá meio lento No meta O resto do deck é exatamente a mesma lista Tanto com Carrira quanto sem No Side Eu vou com os Anjos Ao invés de ir com os Gatos Eu joguei um pouco com os 2 E sei lá Os Gatos não me impressionaram muito Então eu vou testar com os Anjos Os Anjos na verdade não é testar Eles já foram usados há muito tempo E funcionam bem E o Tubarão eu gostei Tá bem aprovado pra mim É uma das cartas que ajuda muito A atacar por outros ângulos no Poisside Dream Trailer também é uma boa forma De pegar algumas matches mais lentas 5-0 na primeira Tomara né O Manguara Guy chegando com o Sub Obrigado pela força Manguara Guy Dois meses de Valor Valor Chegou no sanduichinho aí De Pãozinho com manteiga Torradinha com manteiga É Não é mais um pão seco Exato Não é mais um pão seco Foco e atenção no jogo Giganta Pode ser muitas coisas Pode ser Hack do Sacrifice Pode ser Boros Heroico Pode ser Transmogrify Giganta Giganta Amboros convox Ok E 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 Exilar um Ormentopter Eu acho Pra tirar a chance dele fazer terreno Drop 5 Se ele tiver o negócio vermelho lá que mata é a vida Não E E E E Tinha E É preciso comprar o Lockdown ou eu estou em uma situação bem ruim aqui Eu vou ver ele aqui, será que eu não morri assim? Vou bloquear um barra um aqui VAMOOOR Oh Henrique DS chegando com o subzão Obrigado pela força Henrique Sete meses mano Tamo junto Olha a vantagem de usar a gigante no boros Nenhuma, é de graça Não é porque o companion é bom É porque é grátis Você não deixa de usar nenhuma carta Pra usar a gigante Ah perdi Mesmo se eu comprar a global Porque ele vai atacar com o covil do boros E ele tem um de dano ali Não importa o que eu compre aqui Não comprar o sweeper é fatal Não importa o que eu compre O que é que eu compre O que é que eu compre É que eu compre O que é que eu compre As Fetlands são fortes, porque elas podem buscar qualquer terreno Dentro das restrições dela Mas é um tutor de terreno Por isso que elas são fortes Se elas só pudessem buscar básicos Elas seriam um terreno bem cansado Eu lembro que no standard de investida Que você só buscava básico A Penland era melhor Só que a partir do momento que você pode buscar dual A carta muda muito de figura É, tem isso também Ela forra o cemitério Diminui a quantidade de land no deck No jogo longo E aí, Henk, tudo bom? Boa tarde, vocês já passaram o fim de ano Ótimo, muito valor, conquista, abração Valeu, mano, é nóis Passamos bem, foi bem revigorante É, fora os inúmeros combos, né? Você pode combar com brainstorming Tipo, o crisol dos mundos, né? Que você fica descendo o Fatland no grave Porque as Fets são boas perguntas para o Rain 6 de tipo isso É, fora os inúmeros Vou comprar o final lockdown O lockdown será melhor, mas o Venedicto serve também Posso tomar o Imodami Recruiter, o Imodami Recruiter agora vai ser bem chato Vou tomar um Convoker, não podia ser o elefantinho do marcador velho, tem que ser o Convoker aqui da Draw É pessoal, não estou achando que esse jogo aqui a gente vai de base né Eu acho que estamos indo de base mano É que assim, tudo dá certo se eu comprar o Sweeper né Só que eu já comprei um Venedicto, isso é o problema Mas se eu exilar o 4-4 e comprar o lockdown eu lido com a mesa toda Precisa vir só um dos meus 4 lockdowns, que inclusive Junto com a Marcha é uma das únicas cartas que tem 4 no deck Chance de 8% de comprar É uma chance muito boa né Comprar o Sweeper Um Trinhal Um Trinhal Não consigo não morrer? Acho que não né Um Trinhal Um Trinhal Um Trinhal É uma Trinhal Um Trinhal Um Trinhal Um Trinhal Um Trinhal Um Trinhal A gente põe 4 lockdown no deck pra não vir em nenhum jogo Aí quando a gente joga de agro a gente toma lockdown como se não houvesse um amanhã Nossa, não tem nem margem de derrota Uma derrota elimina já, tem que fazer 4-0 Achei que podia perder uma, mas pelo visto nem isso pode Vamos lá, segunda tentativa então É entre go big ou go home Foi igual a campeonato de poker, 50% pra 8-0 no river Não precisa ser 5-0, é 4-0 Mas na derrota de novo velho, tem que perder no dado os dois jogos Maldito arena, cara Maldito arena Maldito arena Hum Amém. E aí Mas será a Lesley a anjos ou a bizarra na malha? Mais provável ser a bizarra na malha Cheirinho de coco na mão do oponente? Vamos descobrir. E aí . . . Tchau. 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 Fez aompany Buscau uns brositos ai Sim, sim. E nós devemos proteger as pessoas. E não conseguiu dobrar a reciclão do tubarão. Ah não, ele vai tentar Return to Ranks Return to Ranks só volta custo 2 A SPC deles tem resgate O cara vem 2 desse bicho mendek velho Deus é mais Adeus, cadê as globais, cadê o quinto terreno, cadê tudo velho Isso joga mendek assim né E aí 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 . 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 A paz. 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 Eu desvierei os piores terrenos possíveis Nós precisamos ir mais rápido É que eu reciclei um Sharknado no começo, porque eu precisava do Drawn Tudo bem, normal, tudo isso é normal Obrigado Você sabe o que? 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 Reverse! Eu esqueci que não ia desvirar os terrenos Ups Mas eu tinha mania do veto Então tá tudo bem Ah não, esse game aqui não tem como perder mais Só questão de De tomar cuidado com Não precisa me tapar, tá ligado Tem 15 minutos ainda Então é só Administrar o tempo com tranquilidade É dig com Sharknader É muito bom Duas manas Shark88 Eu tenho gostado bastante desse dig Não sei se de repente vale a pena ter uma segunda cópia Mas É assim né Nas matches tipo mirror de control O dilúvio é muito melhor Mas tirando essas matches Eu acho que o dig é melhor Match de muito atrito Eu adoro jogar com dig O primeiro troféuzinho do circuito ligamento Que de loja Sabe Troféuzinho do CLM menor Eu ganhei jogando de Respect Dragon Eu jogava com dig Cara dig era uma carta muito boa A carta continua boa Não sei se eu tô errado de casa O Sharknader tá rolando É eu não Num geral eu prefiro reciclar Do que jogar o Sharknader Mas tipo assim Quando você tá com Oito cartas na mão Ou eu tefere E não sei o que Aí O oponente não é um bom perdedor Sim O ruim de você usar mais dig Também tem essa Se tu usar o Rush in Peace Teu dig fica pior que o dilúvio O dilúvio Tu faz ele por quatro humanas É Um glimmer of genius Tá ligado É um drawzinho Quatro humanas Pega duas É bem Usável Agora o dig Tipo oito humanas Pega duas É bem ruim Se eu entrar o Rush in Peace Eu tiro o dig Em tese né Coisa feia né O oponente Rage kit né amigo Isso porque a lista do cara Tá totalmente tunada Pra essa match Ele tá com dois Kutsu's Bendek Dois que eu tenha visto né Ele pode ter mais do que dois Mas No G1 ele fez dois Agora quando o oponente Tilted out F4 Fiz o trabalho direito E aí Jamal Fala Sando Tudo bom Tudo na paz Bro Estamos Vamos cara Vamos lá Let's play Sim Essa última match No G1 A gente teve várias decisões Vários momentos difíceis Mas não foi um jogo assim Que fugiu muito do controle Deu pra gente Navegar bem assim Na partida Nunca vi o menos oito Eu literalmente Acabei de fazer Em Mortal Sun O G1 A gente deu o menos oito Do Teferon Mas eu já fiz várias vezes Aqui na live Fênix Provavelmente E aí Luke Tudo bom Boa tarde Como estamos Fizemos 0-1 Na primeira tentativa Essa é a segunda E última tentativa Estamos 1-0 We gotta hold on To work this out Uma match Que no G1 É meio esquisita Depende muito Da mão Dos jogadores Acho Na série Que eu vou tomar Um piercezinho Que eles usam Mendeck Aí fui punido Na ganância Eu jurava Que ele não ia ter O piercezinho Aí ele tinha Ainda vou tomar O cruze Na volta Pra ficar esperto Eu podia ter feito Um turno muito melhor Só fazer marcha No picotador E passar aberto No counter Mas eu falei Ele não vai ter Um pierce Tá ligado Muito punido A ganância É o mal do homem Concordo Ganância Foi o meu mal Nesse jogo Também não acaba Esse bicho 500 mil Picotador De livro Caixa Que eu tinha que ter usado Meio que desaparecido Aqui Tem que ser o segundo Cruz Amigo Difícil 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 Ei senhor Caio Salve mano Tudo bom Obrigado pela força E pelos 32 meses De sub Qual é Qual é Cara Tamo junto Valeuzão Valeu Hoje tá A tropa Dos sanduichinhos Grandes Um O O O Amém. 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 Ai droga. Que saco mano. Bicho chato cara. A safada não botava fernas. Ela é ótima né. A safada é muito boa nesse daqui. Ah outro Spill Pierce cara. Não né. Resila ai para nós velho. Se tiver outro Spill Pierce você também tem direito de comprar meu Firewell velho. Firewell. Maior global do mundo. Ah não acho que ele comprou uma removal para a própria Fenix. Mas ele já usou todas as removals né. Ainda tem algumas. Tchau. 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 O cara faz a jogada zero da bola e ele vai lá e compra o espetinho que dá 1 de dano Os caras são bons nesse jogo Um dia eu vou ser bom assim Esse dia não é hoje, mas um dia eu vou ser bom assim Eu não gosto dos anjos, mas eles são tão estranhos se ele deixar o Lighting antes Obrigado por assistir! Ah não, acho que esse aqui já é muito pesado Ai ai Eu até gosto do Nintraula, mas eu tô com medo do deck ficar muito pesado É, mas na real eu perdi esse game naquela jogada do Teferi, velho Eu fui muito greed, cara Eu não botei fé que o cara ia ter, tipo, uma cópia do Spell Pierce na mão e ele tinha Sabe por que eu fiz isso? Porque no outro turno ele tinha a mana aberta e não abriu prioridade, velho Aí eu fiquei, ah, ele não... Só se o cara comprou o Pierce agora E aí, tipo, ah, ele comprou o Pierce agora Ora, ora Vai dar pra ter jogado em volta desse Pierce Que beleza? Foi só poder pra ter jogado? Que beleza? Que beleza? Que beleza? Excelente? Que beleza? Que beleza? Eu tenho o treasure cruise. Vou começar o parque dos tubarões Atravessando a cidade Aproveito pra passar no lava rápido Tubarão Eu vou me tapar porque eu acho que o oponente está atrás no jogo de um jeito que ele não consegue jogar em volta Sabe? Eu gosto pra caramba dela Mas eu acho que é uma carta que ficou meio underpowered Todas as vezes que eu pensei em colocar ela Tipo, outras cartas seriam melhores Oh, Gui Bolseiro Obrigado pela força, Gui Vamos, let's go Let's go, mano 21 meses de sub aí Tamo junto, bro Let it go, let it go Can't hold it back anymore Let it go Let it go Bom, ele está 6 de vida Então eu posso se bater com o Corage Só Não pode ver Então eu posso ajudar o bloco e botar o Corre Champ Bloco É, ou toma 4 E agora a gente faz o Tubarão Atravessando a cidade Agora é Game 3, mano Game 3 on the draw On the draw Acho que Os irmãos removam os mais rápidos Fez um defende a menos Reverse Um pouquinho de ganância Grido-san 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 Não sei se eu amo esse counter Esse counter anula o Dragon Age A Xandra, né Talvez Vou puxar uma Vou puxar uma Retro dos Teferes na draw Acho que o Teferes não é muito bom nessa match É uma match que é difícil proteger o Playhouse Tirando o fato de ter Resting Piece na 2 A mão não tá muito boa Mas Aquilo, é Resting Piece na 2 Se ele anular eu choro Se ele não anular ele chora Aí você tapa pro teu Ledger Shredder fedido aí Alguém vai chorar Agora é não morrer pra esse Ledger Shredder É basicamente isso E agora o cara vai dar a win no Ledger Shredder Chame a ambulância Mas não pra mim Call an ambulance But not for me Nunca mais irá o lobo e vá Para a lua azul Nananananananananananana Sinto que não tem problema deixar resolver isso aqui O próximo que ele vai fazer É pegar um counter Essa disputa mística fedida aqui Rush in Peace É que Rush in Peace é elegante Custa pouca mana É bom em qualquer momento do jogo Se vem na mão inicial é bom Top Deca no turno 37 É bom também É bom também Se você compra o Rush in Peace e o oponente tem a resposta imediata Pelo menos você ganha o valor de exilar o cemitério Tem essa também Esse jogo é outro com Rush in Peace Ah com certeza Nunca mais ir ao Lobo Ivar Para a Lua Azul Leder Shredders Tá bom A hora da nossa cela brilhando a nossa errante Preciso que ele faça a disputa pagando 3 Que aí é o castigo ele Desdenful foi meio chatinho né Mas é a vida Que eu não posso dar o Se eu fizer a disputa eu dou Não dá na mesma né Eu vou dar no meu turno igual Acho que tem que ser Que eu não posso dar no meu turno igual Onde você vai dar no meu turno igual Eu vou dar no meu turno igual Uma coisa que eu vou dar no meu turno igual A hora da nossa E eu vou dar no meu turno igual Eu vou dar no meu turno igual É que eu queria mais mana aberta, entendeu? O problema de eu fazer o tubarão no meu turno é que eu podia não ficar com mana aberta para os counters Esse seria o problema O problema de eu fazer o tubarão no meu turno é que eu vou fazer o tubarão no meu turno. Eu preciso comprar uma resposta para o Slayer Shredder, senão teremos graves problemas. Esse bicho é bom, mas não dá para forçar ele agora. Obrigado. Obrigado. Meu amigo, acho que azedou teu molho. Obrigado. Se tiver dois blockers, teremos problemas, será? Olha só. Metei um Brotherhood End. Ah não, mas o Rush in Peace entregou milhões. Sem o Rush in Peace, eu só nunca teria com eles. Aí se eu perder para a Phoenix, mais um de dano. Ah, mas é a vida. O cara já usou dois desse negócio que dá um de dano. Já foram dois espetinhos. Se o cara tiver mais um, ele é muito bom nesse jogo. Eu não sei se está muito seguro para atacar com a Lira. Eu acho que está sim. Eu tenho dois tubarões e mais o terreno e mais a ficha. Eu acho que ele é de boa atacar com a Lira. Nossa. Fling também, velho. As listas não usam mais isso. Tipo, nem causou fury nem fling, velho. Ei, Luiz. Salve, mano. Boa tarde, Sandro. Tudo bom? Boa tarde, bro. Não sei se tem algum bagulho aqui da Trampa ou do Dragão, mas acho que não tem não, né? Se não tiver um bagulho que arremessa, ele merece ganhar o jogo. Esse jogo é verdade, né? O cara pensou muito a frente e... E é merecedor da vitória, né? E aí? Só champ block? Eu jogo dois tubarões em cima lá, né? E aí? O cara não vai entrar na minha mente com nada que dá Trampa ou não, né? O cara não vai entrar na minha mente com nada que dá Trampa ou não, né? Pra um... 1... Vou te pensar... Vou bloquear os dois mais fortes 5 Se ele bloquear os dois mais fortes e tiver 1 removal Passa 3 Só que se ele bloquear os dois mais fortes e tiver 2 removals Eu morro na volta Acho que eu vou descone Não dá pra apressar o jogo Não dá pra apressar o jogo Antes de qualquer coisa a gente elimina o bicho problemático O baloteiro foi chato Tá chato já cara Não apenas tá sobrevivendo como tá descendo outro bagulho que me ameaça o letal Não se morra bro Por favor Close your eyes bro Ah não Ah não O vetinho foi um draw Alguma segurança aqui Tempo? Ah não Tem bastante Esse jogo não vai acabar no tempo Nem pra mim nem pra ele Podia ter tentado ir pro letal também Ativando isso aqui Batendo com tudo Mas se o cara tiver 2 bagulho Eu já não tô duvidando Da capacidade do cara A capacidade do cara ter um monte de coisa O W no Explore é tier 1 É tier 1 Nossa Pro jogo que tava ganho Quando a gente fez a lira Até que Demorou né Pra ficar ganho No qualifier play Se você perde É ser eliminado A galera não vende barata a derrota não É o nosso segundo jogo Que tipo O jogo tá assim Pendendo pra gente Mas o cara não desiste É a batalha do oponente Era psicológica Não era mais no campo de batalha Ah cara Devem ter tido algum problema técnico Eu acho Eu já não recebia mesmo Então não muda muita coisa pra mim Ok Uma nação Não pode tirar os pezinhos de rockley da mão Pra topdk melhor e mais rápido Os pezinhos de rockley é bom Provavelmente mid-range Porque eu não tenho Sério eu tenho que tá no draw Tá no draw É sempre tão ruim Não é internet Tá perdendo quadro Só que eu falo Pra cobrar eles são bons Ah isso eles são E esses Maldito Eles não prepararam Pra isso É internet Caraca Tá lagando Tá lagando Arena também É internet É a maldita Claro Pra cobrar Eles são muito bons Eu tô com um deck muito bom Pra jogar lagado É um Azores control Posso ser um pouco punido Vou tentar ser Grido-san Aqui Esse oponente Pelo menos não foi muito apegado Ao tempo e tudo suivaban Olha só Um The Denim Se ele tem Ele tem Eu não uso É Eu não uso Ele tem é que eu acho que ele tá usando o int né daí o lockdown não é tão ruim né talvez na draw na draw diminui os counters acho o sorb ganha vida é tão bom igual é bom nessa parte vou diminuir um get lost não tem como, vou ter que te dar esse counter talvez vou tentar jogar mais step out é, teféria é uma carta de magic definitivamente não sei se hum hum o haktis do paganeer é agro cara, ele não chega a ser um agro mas ele tá com o viés mais agressivo usando o int e e valor e valor tá com o viés mais agressivo jogando com o int e com smuggler copter, aqui não tem smuggler copter no arena né o MatheusFL27 chegando com 27 meses de sub obrigado pela força Matheus tamo junto bro, é nóis valor demais aí e salve-se no mão dos seus concursos vou fazer na próxima semana alguma dica pra relaxar cara, o que eu faço assim em termos de tipo concursos são parecidos com torneios se prepare, ou seja, tipo estuda, etc, etc lipede, chega então, se prepare, estude tipo isso é importante e eu acho que não se cobra tanto, acho ai ai, a mano é muito bom né e outra coisa que eu recomendo é quando, tipo a véspera não não fica se desesperando não para pra estudar nem nada mano a véspera é só pra você tipo fazer o melhor possível, sabe descansar, aproveitar e tudo mais mano IPD, chega assim, é difícil jogar Magic também né a gente vai me solar com o int velho, tipo eu não fiz nada no jogo tipo Magic é divertido, chega Bipede chega, fica calmo aqui na play, os counters melhoram um pouquinho né ele tá cheio de dores também cara eu odeio azar essa match velho, tipo 2 lãs da mão, keep, é mas eu não ia me ligar uma mão numa match que eu ia tomar 50 mil cizes é que tem 27 terrenos cara, dei azar de não comprar tipo terreno suficiente ué com 27 lãs não é pra tu não comprar lãs na curva só não toma o descarte não vai uma carta virada pra baixo que a gente espera que daqui a alguns turnos ganhe o jogo sozinha Tem que ter um bebê de meia vez e termino meia vez e termino meia vez e... O que é isso? As pessoas que chegam no meu caminho tendem a... Estou cansada do seu segredo. Eu não adoro a máquina. Nós todos temos coisas que gostamos. Eu aprendi muito durante o meu viajamento. O IPD chega cara. Tudo bem cara. O que você quer fazer a sua espalda? O que você quer fazer? Isso. O que você quer fazer? Eu acho que isso é isso. Eu acho que isso é isso. Eu realmente não tenho tempo para você. Vou comprar um terreno para fazer o Dream Trailer. Vai, Deck. Fazer o Dream Trailer e nunca mais perder esse jogo. Tudo bem, eu sei quando não quero. O que é isso? Ai, ai, deckzinho Não, é de ter o jogo em volta que eu tenho o terreno 2, 3 Eu acho que é contra primeval titan O bug de scry por favor Esse lock down no topo me ajuda O bug de scry é muito bom Adoro bug de scry Ai ai Dependendo do que eu comprar Um trawler Talvez eu não queira fazer o lock down O que eu acho que é a ficha ali Ou é de menos Vamos lá 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 Tô jogando com o deck mais essa semana Tô jogando com o deck mais essa semana Tipo, manjar das linhas dele e tal Ah, você deixou uma carta ao oponente? Não, né? Por que você deixaria uma carta Por que você deixaria uma carta, cara É descartado as duas, velho Se ele não deixou uma carta Tem boa chance de ser uma resposta pro drink trawler, velho Pode ser uma resposta pro terreno também Ele não morre, mas tudo bem É a vida 5, 6, 7 Carrega nóis, Dream Trawler Rapaz A gente já ganhou o jogo por causa do Dream Trawler Já ganhou o jogo por causa da Lira, velho Tipo assim Carreira nunca mais vai voltar pro deck, cara A carreira nunca mais volta pro deck, velho A carreira nunca mais volta pro deck, velho Ô Diego Silva Chegando com seu subzão Obrigado pela força, Diego Oito meses Tudo junto Valor demais, bro Ok Sim São os 3-0 Seis mil gemas Agora é Go Big ou Go Home Oito meses Ezebomb, tudo bom? Passos de temporada? Cara, tem que ver o nível Tem que ver o nível que você tá Porque o passe de temporada é retroativo Aqui do seguinte Aqui do seguinte Eu já tô meio cis na 1 Pra ficar esperto Não é a match que eu mais queria enfrentar Ele queria enfrentar uma malha Talvez uma Mirror de Azores Nível 6 Nível 6 Ah, então não compensa É melhor esperar Porque vai lançar edição nova em Fevereiro Mas aí Tipo, se você for jogar Em Fevereiro Compensa comprar O passe de maestria sempre Entrega bastante valor logo Tchau Tchau Eu vou te dar um pouco Tchau Explore está dividido entre a Malha Combo, Hack dos Mid e o WControl? É, acho que são os principais decks hoje mesmo. Eu vou fazer outra fábula e eu ficarei triste. Vai descartar os pushes parados na mão também. Não descartou duas lentes. Eu vou fazer outra fábula. Obrigado. Acabou o gás do oponente, estamos em uma situação horrível, mas eu não tenho resposta para essa multa vault e nem para essa shieldred agora. Bem que para a multa vault eu posso bloquear com o negocinho ali, é só achar um get lost e uma marcha para essa shieldred. Farewell. E se o oponente eu fico só com a errante. E se o oponente eu fico só com a errante. É, o oponente não precisa fazer nada, ele só precisa passar. E seria perfeito se ele atacasse com a shieldred, né? Não vai fazer isso. Talvez eu tivesse que dar veto no... É então, mas é ai que ta né, o oponente poderia ter comprado, sei lá, outra faible aí meio punida, né? Eu morri. Como eu estava 1 de vida, se eu só tivesse dado farewell no coisa, eu teria perdido igual. Eu acho que nessa lista dele, parece ser aquela lista mais pesada, acho que os lockdowns não são tão efetivos. Não teria um pouco de pé. Ah, esse... Lógico... Lockdown... Talvez um lockdownzinho ali para a crocha, né? Ah, o Link caiu. Ah, não. Ele deve ter decidido se vale a pena. Se ele ataca a Kamutavalt e eu dou a I-Hunt Eu dei mais um draw pra responder a Shield Dread A match é ruim Eu acho que dos decks Mais do meta do Explorer O que eu menos quero enfrentar De Azores Control é o hack dos mid normal Exatamente esse deck aí do oponente Porque é difícil você responder tudo As ameaças são muito diferentes Tem drop 3 Tem plano em alta Tem main land É difícil de lidar com tudo Tem bicho com ward Tem descarte O descarte é o que mais pega Eu não queria manter essa mão Uma mão pesada com 2 land Só que ao mesmo tempo É ruim Tipo, moligar e tomar um CIS e morrer Fora que as outras mudanças do deck Tipo assim Outras mudanças que foram feitas na lista Por exemplo Tirar Ah, diminuir a quantidade de Tfere Pô, o Tfere era a melhor carta nessa match E eu acho que esse é um dos poucos decks também Que post side melhora muito Contra O post side dele melhora muito Contra mim Mas eu puxei o side um pouco mais Pra pegar essa match Tipo assim Pô, o Tfere era Não é? Tô, mas eu não sei Tô, mas eu acho que tá Olha que a lista dele tá usando multavolt também Essa eu acho que é a pior lista, velho, porque a multavolt é mais terreno criatura pra lidar, sabe? Vai descartar o dig e eu nunca mais volto? Go blank Nossa, esse foi muito pior, velho Acho que esse jogo já era Qual o meu melhor cenário? Eu comprar dois lands seguidos pra dar o firewall Só que o oponente não precisa ativar os terrenos enquanto isso Na real eu tenho uma sequência melhor Se eu comprar terreno, comprar um anjo e o oponente não tiver removal Essa seria a melhor sequência Eu posso também lidar com o vampiro pra tirar o clock Mas eu tenho a sensação que ele deve ter a Sheldred ou o demônio na mão Eu tô tentando limpar o cenário Vou tentar não matar o vampiro por mais um tempo Esse Call Dragons deram um bichinho de estimação Pô, o patch é muito legal Tô fazendo exatamente o que o oponente quer que eu faça Usar a marcha no terreno Daí agora É, acho que essa sequência Terreno O anjo Tem a melhor chance Comprei o terreno Agora a questão é Eu quero ativar o terreno pra atacar? Vai ser muito punido se eu tomar uma removal Acho que o jogo tá bem ruim pra mim de qualquer jeito Então É É É É É É É É É O terreno Farwell Dilúvio Não é o melhor Draw do mundo Mas eu acho que não é ruim Só passar Se ele forçar o ataque eu bloqueio com o bicho 3, 4 Ele pode trocar os dois vampiros no meu terreno Mas até aí não é ruim pra mim Duris, tá bom Pode fazer aí É, também é uma possibilidade do oponente ter um monte de nadas na mão Esse Duris tá com um cara que ele não comprou agora Tá com cara de ser uma carta Se ele fosse uma carta ruim, ele teria descartado por sangue Tipo, ele quis guardar o Duris o máximo Pra tentar, tipo Aquilo, né Ele não precisa descartar o Firewell Exato Enquanto eu não consigo castar o Firewell Um lockdown Seria o melhor draw possível O sexto terreno nem é ruim também Arquedemônio, beleza Agora precisamos comprar alguma coisa Tipo, um veredito assim Não é o pior draw do mundo Boas chances dele ter outro descarte esperando por mim Vamos lá Vamos lá Vamos lá E aí 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 A vida é sobre punir e ser punida Amargo triunfo Tudo bem Comprar Obrigatoriamente tem que ser um anjo agora É não O Future of Rain não foi o pior não Tipo assim Se eu vou comprar um terreno de qualquer jeito Pelo menos foi um Future of Rain Mas a compra pra eu não perder esse jogo Tem que ser um anjo ou Dream Trailer agora né Não dá pra ser um terreno Mas eu ainda vivo mais um turno se ele não ativar o Bank Buster Se ele preferir jogar safe Só depende se ele vai tentar ir ao win ou não Eu acho que se ele comprar um outro piloto Vale muito a pena Tipo Atacar com o Bank Buster Pela chance do letal Mas se ele não comprar um piloto Aí realmente tem uma dúvida Tipo Nossa ele comprou o piloto mais forte da história dos pilotos Duas Sheldreds numa moto Forte horrível Será pior match eu acho O único deck que eu sinto que eu não tenho a fórmula pra conseguir ganhar dele com o Azores A gente tem os planos de side e tal Mas nem sempre encaixa Por outro lado Os outros decks eu sinto que tá mais ok Mas eu não sei se eu mudaria algo na lista não Tipo A gente até conseguiu ganhar a Donhack E 6.000 gemas né Convertemos 40 pontos em 6.500 gemas Não foi tão ruim